2,95% Inflação de 2017 tem o menor índice em quase 20 anos e fica abaixo do piso da meta É aqui no mercado que está um dos principais motivos para a baixa da inflação Três paques interditados por risco de febre amarela são reabertos em São Paulo Só que o governo alerta apenas para pessoas vacinadas Decretada prisão do motorista que provocou a tragédia da rodovia dos imigrantes A batida matou duas mães de família e deixou quatro pessoas gravemente feridas Passageira conta como sobreviveu ao ser empurrada na frente de um trem em movimento Eu caí reta, se eu tivesse caído ali nos trilhos não tinha necessário para contar nada hoje Avalanches impedem a saída de mais de 10 mil turistas dos Alpes suíços Enchei de deslizamentos deixam pelo menos 15 mortos nos Estados Unidos Professora reclama do salário e sai algemada de reunião do conselho escolar Musa do cinema francês vai na contramão de colegas e diz que homens devem ser livres para paquerar as mulheres Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade Boa noite Boa noite A justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva do motorista que disputava um racha na rodovia dos imigrantes Quando provocou um acidente que matou duas mulheres e feriu gravemente outras quatro pessoas, sendo três crianças pequenas O motorista estava com a carteira de habilitação cassada desde o ano de 2016 Uma perícia inicial, de acordo com essa perícia inicial, ele dirigia a quase 300 quilômetros por hora A mulher que sobreviveu ao ataque de um desconhecido numa estação de metrô de São Paulo conta como escapou de uma tragédia Investigações apontam que a guerra entre quadrilhas em Macaé, interior fluminense, é abastecida por armas enviadas por traficantes de uma cidade do Rio Um policial militar e um criminoso morreram em tiroteios Três suspeitos e duas moradoras foram baleados Mesmo com o salário de dezembro e o décimo terceiro também atrasados Os policiais militares da região metropolitana de Natal e de Mossoró decidiram voltar ao trabalho A greve já durava mais de 20 dias O governo de São Paulo negou que haja um surto de febre amarela no Estado, mas admitiu aumento no número de casos São 29 até agora com 13 mortes Apesar do alerta, três parques que estavam fechados pelo risco de transmissão da doença voltaram a funcionar hoje Para imunizar quase 20 milhões de pessoas até março, o governo vai fracionar a vacina contra a febre amarela A eficácia é a mesma, o que muda é o prazo de validade da vacina As doses são produzidas no Rio de Janeiro pelo Instituto Biomanguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz Uma empresa do Rio Grande do Sul está sendo acusada de trabalho escravo A denúncia foi feita por imigrantes do Haiti que procuraram o Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha Vamos a outras notícias pelo Brasil Equipes de resgate montaram um esquema especial para retirar parte dos 13 mil turistas isolados nos Alpes Suíços desde o início da semana Há pouco, o sistema de transporte na região começou a ser restabelecido E pelo menos 15 pessoas morreram em deslizamentos de terra provocados por uma enchente em Montecito, na Califórnia 24 ainda estão desaparecidas A região já tinha sido atingida por incêndios florestais em dezembro Cleide Klock No Brasil, a Polícia Federal descartou a hipótese de sabotagem no acidente aéreo que causou a morte do ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal Um relatório sobre a investigação foi apresentado hoje à presidente do STF, ministra Carmen Lúcia A partir de hoje, motoristas de Bidas Gerais com multas atrasadas podem contar com uma novidade no Detran O pagamento em 12 vezes pelo cartão de crédito Outras regiões do país também têm programas que ajudam a regularizar a situação dos motoristas A Prefeitura de São Paulo deve liberar o parcelamento até a semana que vem A caderneta de poupança rendeu quase 4% em 2017, já descontada a inflação O melhor rendimento em 11 anos, segundo a Plataforma de Análise Financeira Economática Apesar do desempenho, os ganhos da poupança ainda são menores do que os de outras aplicações conservadoras Como, por exemplo, os fundos de renda fixa Em instantes, inflação em 2017 tem um índice mais baixo em quase 20 anos Adolescente de Manaus é o quinto paciente do mundo a sobreviver à raiva urbana A gente volta já já A inflação no Brasil em 2017, pedida pelo IBGE, foi de 2,95% É a primeira vez que o índice fica abaixo do piso da meta do Ministério da Fazenda desde que esse sistema entrou em vigor há quase 20 anos Bom, como a gente acabou de ver, a meta da inflação para 2017 no Brasil era de 4,5% ao ano, com uma tolerância de 1,5% para mais ou para menos E como o índice terminou em menos de 3%, o Banco Central teve que escrever uma carta se explicando Vamos até Brasília falar com Galton, o sé que está em frente ao prédio do Banco Central Galton, boa noite, você já pode nos contar o que diz essa carta? Boa noite, Raquel, boa noite a todos Obrigado O Ministério do Planejamento reconheceu hoje que o reajuste do salário mínimo para este ano de 1,88% ficou abaixo da inflação O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, em 2017 ficou em 2,07% Por este índice, o valor do mínimo deveria ter um acréscimo de R$ 1,78 que, segundo o Ministério, será compensado no cálculo para o reajuste de 2019 A deputada Cristiane Brasil entrou com um novo recurso na Justiça Federal para derrubar a liminar que suspendeu a posse dela como Ministra do Trabalho A decisão pode sair ainda hoje E o Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro acaba de negar os recursos apresentados pela Advocacia-Geral da União e pela defesa de Cristiane Brasil, que pedia a manutenção da posse da deputada para o cargo de Ministra do Trabalho O sistema de monitoramento eletrônico do Distrito Federal está quase às cegas Das 500 câmeras instaladas para vigiar pontos estratégicos, apenas 63 estão funcionando O contrato com a empresa de manutenção venceu em abril do ano passado e uma nova licitação ainda está em andamento Daqui a pouco, o Musa do Cinema Francês defende que homens precisam ter liberdade para paquerar mulheres Chegou a hora de fazer as contas para ver se vale a pena pagar à vista impostos como IPTU e IPVA Você vai ver já já E para economizar, muitos motoristas voltaram a converter veículos que usam etanol e gasolina para o gás natural O aumento chegou a 45% no ano passado Um adolescente internado com raiva humana em Manaus está fora de perigo Ele é o quinto paciente no mundo a sobreviver a essa doença Ano passado, dois irmãos dele morreram vítimas da raiva humana O juiz federal suspendeu temporariamente o decreto do presidente americano Donald Trump que retirava a proteção dada por Barack Obama a jovens que chegaram aos Estados Unidos quando eram crianças 800 mil imigrantes ainda correm o risco de serem deportados Autoridades da Líbia acreditam que cerca de 50 imigrantes morreram no mar Mediterrâneo tentando chegar à Europa Em tempo de IPTU e IPVA, quem tem dinheiro na mão pode se beneficiar dos descontos dos pagamentos à vista Agora, é melhor fazer muito bem as contas para saber se vale a pena Boa noite Boa noite, Brasil Tchau Boa noite